ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Chuva dura mais de 10 horas e causa prejuízos na capital. Ruas alagam, muros desabam e na Zona Norte bebês gêmeos ficam ilhados em casa. Em Presidente Figueiredo, lagos voltam a encher com a forte chuva. 70 mil eleitores podem ter o título cancelado em Manaus por falta de biometria. E ainda, torcidas organizadas discutem medidas de segurança para jogo entre Vasco e Fluminense na Arena da Amazônia. O Jornal em Tempo desta terça-feira já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. A chuva que durou mais de 10 horas aqui na capital castigou quem mora nas zonas Norte e Leste. 90 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil. Entre elas, o caso de dois bebês gêmeos de 3 meses que ficaram presos dentro de casa. A casa de Seu José ficou alagada. O aposentado de 74 anos precisou retirar a água com balde. É o jeito, né? Eu tomei para tirar, aí deixei para tirar com balde. Vários moradores do Nossa Senhora de Fátima na Zona Norte passaram um sufoco. A água tomou conta da rua e trouxe junto lixo e ratos. Minha casa de madeira tudinha, água laga, tem tudinho que eu não tenho condição para fazer outra. Eram 5 da manhã quando a chuva começou. E até o meio-dia choveu cerca de 55,2 milímetros. E no trânsito, a baixa visibilidade de quem tentava dirigir causou acidentes. Aqui na Avenida Noel Núteos, duas pessoas ficaram feridas depois que o carro derrapou e atingiu um poste. As pessoas que estavam no interior do carro não estavam mais no local, né? Segundo informação de populares aí, uma mulher estava gestante e eles saíram, acho que, para um hospital, coisa desse tipo aí. Só pela manhã foram cerca de 20 ocorrências registradas pela Defesa Civil. A maioria nas zonas norte e leste de Manaus. Aqui no Conjunto Francisca Mendes, no bairro Cidade Nova, por conta do alto volume de água, os moradores ficaram ilhados. Dois bebês gêmeos de três meses ficaram presos com a mãe. Eu queria botar ele pela janela, para ir lá para a minha avó. Aí a minha mãe não deixou, né? Porque a minha avó entrou em desespero. Em desespero, a gente fica aqui com duas crianças prematuras, né? Eu não sei o que fazer com eles aqui dentro. Não é porque a gente quer, porque não tem para onde a gente ir mesmo, entendeu? Agora a gente tem uns meninos que saíram do hospital um dia desse, né? Ficaram na incubadora. Agora a gente traz ele para cá, é risco para eles, né? A família contou que por aqui, alagar é comum. Quando começa a chover, a gente já levanta. Quando a gente não está dormindo, a gente já acorda as crianças, leva para um lugar maior, para poder salvar aqui na frente, se derrubar aqui na frente, a gente vai lá para trás, que está mais seguro, né? A maior incidência das ocorrências de hoje foi de alagamentos, em pelo menos 15 pontos de Manaus. Eles têm vários acessos de saída, as águas já baixaram. A situação aqui está normalizada. Moradores do Colônia Santo Antônio, na Zona Norte, bloquearam a avenida principal do bairro. Todas as vezes que chove, fica um metro de água dentro de casa, nós não moramos na beira do garapé. Aqui, quem nos colocou aqui foi defesa civil, nós estamos abandonados, estamos esquecidos, mas na hora de cobrar IPTU, eles sabem cobrar da gente. Aqui, várias casas ficaram inundadas. Muita gente teve prejuízos, assim como a dona Maria, que mora com quatro pessoas. Mas, ela perdeu tudo. Eu não tenho mais nada. Acabou tudo. Apesar da enxurrada e do sufoco da população, segundo o IMET, já choveu neste mês 155 milímetros, o que é considerado normal para o mês. Mas, segundo o Sistema de Proteção da Amazônia, há uma tendência que as chuvas possam ficar acima da média. E é bom a população ficar atenta, porque, segundo a previsão do tempo, as chuvas devem continuar nos próximos dias. Muita água mesmo, e a chuva continuou durante a tarde. No São Jorge, na zona oeste da capital, o muro desabou e atingiu três casas. Por pouco, ninguém ficou soterrado. O desabamento foi no início da tarde, no Beco Teresina. Um muro desmoronou e atingiu três casas. Os moradores foram socorridos pelo corpo de bombeiros. Ninguém ficou ferido. A casa de Dona Geralda foi a mais atingida. A idosa mora no local há mais de 30 anos com a família. Agora, não tem para onde ir. Nós ficamos muito nervosas aqui, desespero, por causa dessas crianças aí. Estavam tudo dentro de casa, eu me desesperei por causa dos meus netos. Estavam tudo dentro de casa. Meu filho com a minha nora. Vocês ouviram barulho, correram para casa? Aí eu vi, quando a terra estava desabando, eu comecei a gritar por eles. Não queria ver meus netos, minha nora, meu filho morrendo. Até errado veio dentro dessa casa. Esta outra moradora disse que tentou pedir ajuda outras vezes, mas o problema não foi resolvido. Semana passada eu mandei um recado para ela pelo filho dela. Josi, diz para tua mãe, mano, vim ver o muro, porque com essa chuva ele com certeza vai desabar. Diz para ela vir, até porque ela não vai ter como pagar a indenização do pessoal embaixo. Falei para ele. Eu perguntei dele, disse que deu o recado para ela, mas ela não veio. Eu disse, olha, ela tem que vir de dia para ela olhar e fazer logo um trabalho no muro. E ela não veio. A Defesa Civil vai avaliar a situação das casas e das famílias que foram atingidas. No Igarapé do Mindu, no Adrianópolis, casas foram alagadas com o transbordamento do Igarapé. Aqui neste bairro, na zona centro-ostul de Manaus, para os moradores conseguirem entrar nas casas, é preciso entrar na água mesmo. Olha só, aquele veículo ali ficou embaixo d'água. A situação está bem complicada por aqui. Dona Lucrécia precisou dar um jeito para chegar na casa dela. Tem que atravessar, meu quartinho fica ali e eu vou ali também para a casa da minha amiga. No João Paulo, na zona leste da capital, duas casas também desabaram. Dona Ana Carolina morava em uma delas. O acidente foi por volta de uma da tarde, quando a família dormia depois do almoço. É um estrondo. Quando a gente escutou o estrondo, já foi desabando tudo já. Aí eu estava na rede, aí saímos na rede, aí caiu e tudinho. Acordei já desabado já tudo. Eu estava debaixo da lama. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os moradores das ruas Herbert Coelho e Jambu não concordam com a obra que é feita no local. Por isso, eles entraram na justiça. A gente não vê fiscalização de ninguém, nem de estado, nem de prefeitura. E está ocorrendo isso, essas tragédias. Hoje não teve vítimas, mas poderá ter, né? Porque vai continuar caindo aquilo ali. Três horas depois do soterramento, a defesa civil não esteve no local. O corpo de bombeiros pediu que a área fosse isolada. Absurdo. Em Presidente Figueiredo, os lagos começaram a encher com a chuva forte. Um alívio para agricultores que tiveram prejuízos durante a estiagem. Aos poucos, o Lago do Rumo Certo começa a encher. Alívio para quem precisa do Igarapé para sair de casa. Rapaz, até agora está sendo bom. Na chovenda, enchendo mais o lago, melhora melhor ainda, né? Fica melhor para a gente andar, né? Trazer os produtos, sair andando para cá, fica melhor para a gente. Mas nem sempre foi assim. A estiagem castigou o município nos últimos meses. Vários produtores perderam tudo. Um prejuízo incalculável. E quem conseguiu salvar alguma coisa, se vira como pode. Foi uma queda de quase 100% mesmo. Agora eu não sei te dizer o que eu vou fazer. Eu só sei te dizer que eu não posso deixar um plantio desse, que nem nós já temos todo esse plantio, já tivemos todo esse trabalho, todo esse prejuízo, todo esse processo. Nós não vamos abandonar, a gente vai continuar. Aqui na comunidade é realizada uma das etapas do circuito de pesca esportiva do Tucunaré e Pesca da Piranha. Mas devido à falta de água, os dois eventos foram cancelados. Pelo motivo de segurança do torneio, das embarcações, para respaldar a integridade física dos pescadores, não vai ser realizado esse ano o circuito de pesca esportiva do estado da Amazônia. A comunidade do Rumo Certo foi a mais afetada por esta estiagem. Aqui moram cerca de 4 mil pessoas. De acordo com informações da Defesa Civil, 10 localidades ainda sofrem com a seca. E a chuva na região ajuda a encher os lagos. Na Corredeira do Urubuí já é possível observar o grande volume de água. Mesmo assim, meteorologistas e pesquisadores preveem que a cheia deste ano ficará abaixo da cota do ano passado, que era de 29 metros e 66 centímetros. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou o primeiro caso de microcefalia transmitido pelo Zika vírus aqui em Manaus. É de um bebê que nasceu no último dia 10 de abril na maternidade Ana Braga. A mãe de 18 anos adquiriu a doença em Boa Vista, Roraima, aos dois meses de gravidez. Ela chegou à capital amazonense, três meses depois, ainda segundo a CENSA, a mãe e a criança vão receber atendimento nas unidades de saúde da capital. Daqui a pouco, eleitores têm até 4 de maio para fazer a biometria. E ainda, torcidas organizadas de Vasco e Fluminense definem medidas de segurança para o jogo na Arena da Amazônia. Já, já. Tchau. 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 Tchau.